A Educação e o Museu do Futebol firmaram parceria para expandir o ingresso de alunos de escolas estaduais da capital ao museu em 2018, ano de Copa do Mundo. O projeto Hoje é Dia de Museu do Futebol tem o objetivo de oferecer visitas mediadas onde os educadores da instituição atenderão as crianças e adolescentes com base em suas idades e interesses específicos dos professores quanto ao conteúdo a ser trabalhado. A iniciativa beneficiará alunos do sexto ao nono ano do ensino fundamental e do ensino médio. A Secretaria de Educação fornecerá o transporte dos alunos em dois dias da semana, somando no total 200 estudantes por semana. A Subsecretaria de Articulação Regional será responsável por selecionar as unidades de ensino. E você, professor, o que acha dessa iniciativa? Participe deixando seu comentário e aproveite para dar um like neste vídeo. Inscreva-se também no nosso canal e associe-se ao CPP. Até a próxima edição! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho